Olha só, esse é o conjunto residencial Pinheiros, um oficial da Polícia Militar do Estado do Maranhão foi morto aqui nessa rua. Um momento de dor para a corporação, porque o tenente-coronel Ronilson era uma pessoa muito conceituada, muito querida na tropa. O militar teria sido abordado por pelo menos três indivíduos, três elementos armados. Ele teria reagido, no caso era um policial treinado, ele reagiu e na troca de tiros ele acabou sendo, infelizmente, sendo atingido. O tenente-coronel, infelizmente, não resistiu, foi atingido em uma região vital do corpo e aí, infelizmente, ele acabou morrendo aqui mesmo no local. O corpo ainda está ali, o pessoal do IML já providenciando a remoção, a retirada do corpo. O veículo Peugeot, esse carro aí, é o veículo que foi utilizado, pelo menos pelos bandidos, no momento em que eles chegaram aqui. E esse carro aí, ele está registrado no nome de uma mulher. Ela é moradora lá do bairro da Vila Luizão, esse é um Peugeot. Esse carro aí, de acordo com informações, ele não tem registro de roubo, porque a polícia já foi à noite aí na casa dessa proprietária, moradora lá do bairro da Vila Luizão. E ela está sendo levada para a delegacia também, porque, segundo o que ela relatou, esse carro aí ela vendeu. E que ela não soube explicar qual a origem do veículo, como esse veículo foi parar nas mãos desses indivíduos aí. O que se sabe é que os assaltantes levaram a pistola, no caso uma pistola .40, que é da carga da Polícia Militar do Estado do Maranhão. E mais o veículo do Tenente Coronel Ronilson foi levado também, aí pelos bandidos, foi levado aí pelos assaltantes. Há muito tempo tem se falado muito nessa questão aí de carros roubados, tomados de assalto, esses carros sendo utilizados, inclusive, em crimes continuados. Os moradores aqui do Residencial Pinheiro reclamam, aproveitaram aí para muita gente reclamar dos constantes assaltos, dos assaltos que ocorrem aqui em plena luz do dia, os moradores já não aguentam mais de tantos assaltos. E aí, infelizmente, houve mais esse assalto aí, reclamam os moradores, que infelizmente resultou na morte, e a morte de um oficial da Polícia Militar do Estado do Maranhão.